Adir à factura eletrónica da empresa de eletricidade da Madeira. Poupa energia para o que realmente importa. Um ambiente mais sustentável. Debate da Semana Está a começar o Debate da Semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos comentadores Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Muito boa tarde, bom fim de semana, bem-vindos. Boa tarde a todos. Ora bem, temos vários temas centrais para a nossa conversa de hoje, mas em jeito de introdução vamos lembrar que se comemora hoje um dos dias mais importantes do nosso planeta. O Dia Mundial da Terra. Agredida diariamente por todos nós, a Terra vai agonizando pelas mais variadas formas. E não são apenas os grandes flagelos da guerra que vão consumindo cada pedaço de terra por onde a guerra passa, como agora acontece com a Ucrânia quase toda destruída, mas há que pensar nas decisões dos governos e do poder local na defesa do planeta. Seja num grande espaço continental, seja numa pequena ilha como a nossa, seja num grande município, seja numa pequena freguesia, as decisões vão ter sempre maior ou menor impacto na sobrevivência deste nosso planeta. Os pequenos gestos de cada um, como o simples cuidar do lixo, dos jardins, do mar e da floresta que nos rodeia, são fundamentais para a vida saudável de todos e do planeta Terra. Há muito para fazer todos os dias e muito para deixar de fazer. Quem quer começar por saudar a Terra? Miguel Silva Gouveia? Sim, efetivamente, bom dia a todos novamente, ou boa tarde a todos novamente. Efetivamente, o planeta Terra urge a nossa preocupação, a nossa atenção. Aquilo que nós temos assistido nos últimos anos tem sido sempre a prevalência da economia em relação às questões ambientais e climáticas. A guerra que agora estamos a assistir na Ucrânia também vem divergir um pouco da prioridade que estava a ser atribuída às alterações climáticas. E importa manter na ordem do dia, manter não só nas nossas palavras, mas, acima de tudo, nos nossos atos, o trabalho em prol da melhoria das condições de vida para os seres humanos, nomeadamente com investimentos na área das alterações climáticas. E isso posso dizer que o legado do trabalho que foi deixado no Funchal foi muito vincado e bem recentemente reconhecido que o Funchal era o único município da região com uma estratégia climática e com várias iniciativas no terreno consolidadas numa estratégia única. Isso, obviamente, dá-nos uma esperança de um futuro melhor também aqui na Madeira. Pedro Coelho, a Terra também no centro das atenções nos lados de Câmara de Lobos? Sim, hoje é o dia internacional da Terra. Só há um planeta, não há o planeta B. E a nossa responsabilidade é tratar da nossa casa, da Terra, do nosso planeta. E nessa linha é importante reutilizar, reciclar, reduzir. São chavões que todos nós já conhecemos, a questão da recolha sedativa dos resíduos, mas é preciso fazer algo mais. O dia de hoje serve, sobretudo, para percebermos que há muita coisa que fazemos menos bem, que podemos fazer melhor. Não só os cidadãos, mas também as empresas. Muitas vezes nós, em termos de resíduos, quando vamos aos supermercados com uma simples embalagem de bolachas, temos o envolco, depois temos o plástico, depois temos a embalagem de cartão, tudo isso pode ser reduzido ao longo do tempo. Temos que fazer mais e melhor, temos uma responsabilidade enorme, que é deixar o planeta para as gerações vindouras, com uma menor pagada carbónica. E, no caso da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, temos feito muito nesta área. Hoje, felizmente, são muitos munícipes que pedem que se faça a recolha sedativa com os chamados ecopontos perto das suas apetições. Essa é uma responsabilidade das águas e resíduos da madeira. Mas, em articulação com essa intimidade, temos tentado melhorar esse tipo de serviço. Eu acho que há uma consciência, hoje, na questão ecológica e ambiental, muito superior do que aquela que tínhamos há uns anos atrás. Agora é preciso sempre fazer mais e melhor, cuidar do nosso planeta, no fundo, cuidar da nossa casa. Ora bem, fica a entrada de reflexão também a nossa responsabilidade enquanto órgão de informação, enquanto programa de informação, chamarmos a atenção de todos e a chamada de atenção em termos daquilo que fazemos bem e daquilo que não deveríamos fazer e daquilo, eventualmente, que devemos fazer um pouco mais. Indo agora ao encontro de um dos temas centrais do programa, fica, desde já, a pergunta vale a pena estarmos integrados na República? A pergunta foi feita por Miguel Albuquerque na sequência do conhecimento do Orçamento do Estado para a região autónoma da Madeira, a quebra de transferências para a região e a não inclusão de decisões, como são o caso do Centro Internacional de Negócios da Madeira, o da revisão do subsídio de mobilidade, a revisão dos juros, etc., e outras verbas para a vida da região. As relações do Governo da República justificam o desabafo do Presidente do Governo, Pedro Coelho, se vale a pena estarmos integrados na República Portuguesa? Eu acho que, como o Leonardo disse, foi um desabafo. Nós somos portugueses, vivíamos numa região autónoma, mas acho que continuamos a querer ser portugueses. Eu enquadraria essas informações do Presidente do Governo General, como, no fundo, uma crítica, um lamento perante, sobretudo, a questão das transferências anuais no âmbito do Orçamento do Estado para a região autónoma da Madeira, que tem vindo a decrescer ao longo dos anos, com um conjunto de assuntos pendentes que estão ainda por resolver com a República, que ainda não foram resolvidos, e, no fundo, que nós queremos avançar no âmbito da República Portuguesa e a República, neste caso, o Governo de António Costa, recentemente eleito, está, no fundo, a não cumprir aquilo que o prometeu e a dificultar o avanço de uma terra que também é portuguesa. Portanto, obviamente, eu sou português, não quero a independência, acho que é importante estarmos no quadro da República Portuguesa, entendo que essas informações sejam feitas num contexto de desabafo, sobretudo que muitas destas promessas não foram cumpridas agora, é verdade que a República tem que olhar para nós de uma outra forma, perceber que a Madeira não é o Alentejo, a Madeira não é um distrito, a Madeira não é o Algarve, a Madeira não é o distrito de Évora, é Madeira diferente, é rodeada por mar, tem que haver alguma tensão, é verdade que as receitas próprias geradas na região, as receitas geradas na região ficam na região, mas há um conjunto de áreas que nós continuamos a assumir, peço desculpa, essa responsabilidade e devia ser uma responsabilidade da República. São várias as notícias, nomeadamente a construção de novas esquadras da PSP, onde muitas vezes são os municípios da região que têm o compromisso de encontrar e o menor terreno, é muitas vezes notícia também que são os municípios da região que suportam o custo com os manuais escolares, quando na República são o Governo Central que suporta esse investimento com os manuais escolares, é muitas vezes notícia também que muitas vezes não concerna a causa animal, há verbas específicas para a República e para os municípios do continente e não existem programas para os municípios da região autónoma da Madeira, ou seja, espero que este Governo de António Costa olhe para a Madeira de uma forma diferente, porque eu acho que é mais esmagador a maioria dos madeirenses que querem continuar a ser portugueses. Mas, mas, essa afirmação é entendida como um desavafo Pedro Coelho, mas o facto é que numa conferência de imprensa do CDS, Lopes da Fonseca nesta sexta-feira vem dizer que se a nova proposta da Lei de Finanças Regionais aprovada por unanimidade na Madeira não for adotada, os madeirenses e portocentenses terão legitimamente que decidir o seu futuro. Lopes da Fonseca que eu sábia não é madeirense. Mas está a falar em nome do Grupo Parlamentar do CDS, madeirense, alinhando-o na perspectiva de Miguel Albuquerque que é necessário decidir o futuro. Lopes da Fonseca é responsável pelas as funções que faz, tem uma opinião diferente da minha e... Mas a afirmação de Miguel Albuquerque como presidente responsável pode criar escola, é isso? Repare, Miguel Albuquerque tem legitimidade política para proferir essa afirmação. Em jeito de desabafo, no verificar que enquanto presidente do Regional não vê um conjunto de promessas como paradigma, portanto, tem legitimidade para, na minha opinião, proferir essa afirmação, Lopes da Fonseca para mim não. Miguel Albuquerque dentro desta matéria e acentuando um pouco mais, Miguel Albuquerque diz que há discriminação política e financeira pura e simplesmente em república e eximiu-se de ter responsabilidades para com a madeira e diz isto tem de parar. Bom, vai, Lionel, na verdade estamos aqui na presença de algo que pode ser grave. O Pedro aqui refere que é um desabafo, mas eu acho que estamos aqui no limiar, mesmo na fronteira daquilo que pode até ser considerado um ultrajar à pátria e à república. É verdade que somos todos portugueses, a república é portuguesa. O próprio código penal assim o refere que não pode ninguém, mesmo que por palavras, tentar separar a mãe pátria como diz no próprio código penal e até há molduras penais para isso. Portanto, aquilo que o presidente do governo regional aqui fez e as afirmações que preferi podem estar no limite desse tipo de afirmações, uma vez que não podemos, o Estado é ano, a Constituição prevê um Estado com regiões autónomas com a nossa autonomia, no entanto, não podemos conceber qualquer tipo de afirmações independentistas, particularmente de uma pessoa com as responsabilidades que tem o presidente do governo regional. Dito isto, há de facto aqui dois conceitos, um conceito financeiro, uma questão financeira e uma questão política. A questão financeira, de acordo com a lei das finanças regionais, e se formos analisar nos últimos anos, é um facto que do ano passado para este há uma redução de, sensivelmente, 15 milhões de euros para 217 milhões quando era 232 de lei de afirmações locais. Mas, no passado, já chegámos a ter 170 e 171 e 172 e não vi o PSD, é verdade, em 2015 as transferências do orçamento do Estado eram 171 milhões. em 2016 foi 244 subi, em 2017 foram 172 milhões. Já foram 300 milhões? Já chegaram a ser 350 da lei das finanças locais, regionais, só por si não tenho aqui informação que tenha chegado a esses montantes. Há muitos anos, eventualmente, mas desde 2000 na primeira lei no último década na verdade quem transferiu menos foram os governos do PSD, CDS e já estava o mesmo Miguel Albuquerque como presidente do governo. Na verdade há uma redução, é sempre de lamentar essa redução, é necessário que a região tenha os recursos financeiros necessários para poder fazer os pressupostos da lei que estão a determinar. Estão errados? A lei podemos não gostar, podemos querer alterá-la, como pelos vistos agora é um desígnio de vários partidos, inclusivamente do deputado Lopes da Fonseca, mas a lei é a lei e se aquilo que lá está são 217 milhões de euros, pronto, é o que decorre da lei. De facto, há aqui depois um problema político que eu penso que, se calhar tomando um pouco as palavras do deputado do CDS, que é preciso que os madeirenses depois tomem a palavra. Isto já aconteceu no passado. Nós sabemos que em termos de poderíamos até referendar uma situação deste tipo, um pouco a exemplo, ou poderíamos pensar em referendar, mas a Constituição não permite referentes regionais, o nosso Estatuto Político-Administrativo prevê, mas só sobre matérias que sejam de interesse específico da região e matérias de soberania, como sabemos, não são de interesse específico. Mas referendar em que sentido? Referendar, quando se diz queremos saber a questão é se vale a pena estarmos integrados na República, a questão é essa questão, se for para ser colocado aos funchalenses, é isso que estamos a falar. Aos madeirenses. Aos madeirenses, é isso que estamos a falar, mas não pode ser feito, isso não pode ser feito porque os referentes regionais não podem conter essas questões. No entanto, houve quem no passado já tivesse feito uma espécie de referendo à República e refirmo a Alberto João Jardim em 2007 quando Teixeira dos Santos altera ou quando... Sócrates, altera a lei das finanças regionais. Sim, mas Teixeira dos Santos era o ministro das Finanças. Ele que sim, sim. Quando Teixeira dos Santos ministro das Finanças altera a lei e decide... Alberto João demite-se. Demite-se e convoque eleições antecipadas. O conselho que eu tenho a dar ao Presidente do Governo é, se calhar, esse. Aprender com o seu antecessor e, estando lesado e tendo esse estado de alma ou esse desabafo de saber se vale a pena ou não continuarmos na República, siga os passos do seu antecessor e convoque eleições antecipadas e dê a palavra aos madeirenses. Dê a palavra aos madeirenses para saber se efetivamente se sentem lesados por este orçamento de Estado ou, se pelo contrário, acham que esta afirmação do Presidente do Governo que, aliás, vem em linha com aquilo que vem sendo proferido nos últimos anos é sempre o contencior das autonomias é sempre as questões de dinheiro resume-se tudo a dinheiro. Aliás, há uma particularidade esta semana tivemos aqui alguns eurodeputados e no balanço das visitas dos eurodeputados visitas que fizeram a empresas a associações a entidades públicas enfim, um pouco passaram um pouco pelas forças vivas daqui da nossa região no fim o que diziam em jeito de desabafo também é mas, afinal toda a gente pede-nos dinheiro não há outra coisa que queiram pedir uma alteração à lei alguma coisa mais e esta é a imagem que se passa lá para fora de que na prática nós pedimos sempre dinheiro não olhamos à forma como gastamos internamente não olhamos às prioridades que são vertidas no orçamento regional pedimos sempre mais e mais dinheiro daí o conselho que tenho a dar ao presidente do governo é este politicamente se acha que quer saber se vale a pena estarmos integrados na república convoca eleições antecipadas e deixe os madeirenses falarem saber se efetivamente se sentem lesados ou não pelo orçamento Pedro Roelho seria uma coerência esse pedido de missão um referendo eleitoral digamos assim eu acho que o Miguel Gouveia está a exagerar um pouco porque na altura em 2007 o doutor Alberto São Jardim provocou eleições antecipadas porque a lei foi alterada a lei das instâncias autónomas e que houve lugar a uma redução drástica das transferências para a Madeira portanto na altura de 2007 o doutor Alberto São Jardim e o PSD não pôs em causa fazermos parte da república portuguesa portanto isso era claro somos portugueses e o que estava em causa era uma redução drástica das verbas para a Madeira agora é preciso termos a consciência que não é só dinheiro mas também temos a consciência que também se faz Portugal na Madeira faz Portugal nos Açores e que há um conjunto de custos que são diferentes se forem praticados em Faro em Lisboa no Porto e na Madeira e nos Açores e é efetivamente verdade que nós porque as outras regiões também recebem fundos e não falaria dinheiro eu falaria de recursos as outras regiões recebem e o que nós achamos é que há uma discrepância enorme nomeadamente que a região autónoma dos Açores percebendo que os Açores é diferente só más ilhas devem receber mais do que a Madeira agora a verdade é que a Madeira desenvolveu-se cresceu e há um critério da Lei das Gerais Autónomas que é o PIB e nós fomos crescendo o nosso PIB foi aumentando e parece que fomos penalizados para esse aumento da qualidade de vida porque na atual lei o PIB é uma das variáveis quando outros têm um PIB o problema não é só o PIB o problema é que esse PIB efetivamente não tem reflexo no poder de compra dos madeirenses esse PIB é muito inflacionado por receitas financeiras do Centro de General de Negócios e não tem um reflexo no dia a dia dos cidadãos a Madeira foi penalizada porque cresceu se fôssemos tantos ricos não precisávamos de dinheiro da República agora tem que haver o contramento financeiro claro porque há uns anos atrás quando tínhamos das finanças das autónomas se bem se recordam as transferências para a Madeira e para os Açores eram negociadas no orçamento do Estado caso a caso e se pôs desde 1998 foi alterado com a primeira lei feita pelo doutor Sousa Franco agora é verdade é que todos nós concordamos que este decréscimo de verbas quando vivemos numa situação difícil quando a inflação está a montar quando tem que haver o maior apoio às empresas e às famílias não se percebe como que como este governo de António Costa que foi novamente reeleito por vontade popular perante uma conjuntura internacional e nacional diferente apresenta um orçamento igual como se não houvesse guerra na Ucrânia como se as matérias-primas não tivessem aumentado como se as famílias não sentissem no bolso o incremento dos bens e serviços que necessitam e para tudo isto ainda há um decréscimo das transferências para a Madeira quando se transfere menos para a Madeira não se transfere menos para pessoas ligadas ao Partido Social Democrata quando se transfere menos para a Madeira transfere-se menos para todos os madeirenses não se transfere menos para o Governo Nacional da Madeira nem para os cofres da Secretaria Regional das Finanças quando se transfere menos para a Madeira transfere-se menos dinheiro para os madeirenses e esse dinheiro que poderia ser aplicado na economia no social no cultural e isso que é que é pena Miguel Sra. Movea existe legitimidade do Governo neste caso em reivindicar à República aquilo que tem vindo a reivindicar acha que a República tem olhado para a Madeira de forma correta? O Governo é eleito e deve fazer eu acho quer as câmaras onde nós temos onde são os autarcas temos assento quer as regiões autónomas está na sua génese é intrínseca a vontade de fazer mais e de querer e há fundamentos ou não para reivindicar a República? E isso é natural as reivindicações são normais agora as reivindicações devem estar associadas também a um escrutínio da forma como são aplicadas as verbas não se pode se o Pedro quisesse devolver todo o IMI por exemplo no Conselho iria ficar sem recursos depois para poder atender a outras solicitações portanto isto não podemos querer solneira e chegar no meu Mas acha que a República transfere menos devido à forma como a Madeira aplica o dinheiro? que eu concordo com o Pedro que tem a ver com a conjuntura que estamos a viver isso deveria ser atendido pelo facto de estarmos numa guerra pelo facto das matérias-primas estarem a subir pelo facto da mão de obra estar a subir e aquilo que se vai verificar é uma efetiva perda de poder de compra dos nossos salários já se está a verificar dos nossos salários todos todos os portugueses não são só dos madeirenses e isso devia ter sido vertido no Orçamento de Estado não quer dizer que não venha a selo porque já se fala fora da lei das finanças regionais já se fala de uma nova bazuca chamemos-lhe assim para atender aos efeitos perversos da guerra na Ucrânia a bazuca o PRR foi criado para quase que relançar a economia no pós-pandemia e agora já se fala num novo pacote financeiro da União Europeia para ajudar a relançar ou a fazer face aos problemas da guerra e neste sentido é natural que todos câmaras governos regionais queiram ter mais recursos queiram defender as populações que representam e a República trata bem a madeira a República acredito que tem tratado melhor a madeira do que tratava há uns anos atrás eu acabei de referir aqui números do governo de Passos Coelho que transferia sempre abaixo dos 200 milhões de euros para a madeira se agora trata mal imagina-se como não tratava no passado há muitos anos pronto deixou marcas nós ainda hoje estamos a pagar a marca que ele deixou foi o Paef que estamos a pagar o José Sócrates deixou o país na bancarrota e ele veio para o governo aplicar um plano de ajustamento imposto pela troca houve cortes orçamentais é verdade houve cortes de pensões houve cortes de vincimentos provocados pelo PS provocados pelo PS e ele interagiu as contas se não fosse o Paef se não fosse o Paef nem tinha para salários havia portanto e isso tem só a marca do PSD não se pode dizer que tenha havido outro partido a governar a Madeira agora sim agora já se pode dizer que a culpa não é só do PSD eventualmente também é do CDS porque o CDS também já foi governo nestes 48 anos de democracia quem disse que o José Sócrates era um alderabão é o atual primeiro-ministro de Portugal António Costa recentemente mas é devido ao Paef que temos um diferencial de impostos para com os Açores a vida na Madeira é mais cara devido ao Paef e o Paef existe por causa da má gestão do PSD mas aqui temos dois opos o Paef já acabou o Paef já acabou estamos a pagar os impostos são as consequências já não estamos obrigados a cumprir com aquelas diretrizes que lá estavam no memorário quando falamos por exemplo eu acho que os políticos não conheço nenhum que tenha um prazer especial em manter a carga fiscal eu acho que não há nenhum prazer de um político da Madeira dizer que a carga fiscal na Madeira seja superior à dos Açores por exemplo isso muitas vezes acontece pelo nível de investimento que nós fazemos pelo nível de apoios sociais que nós damos pela má gestão podes dizer também pelo investimento que nós fazemos e nessa linha não há não há fórmulas milagrosas ou seja é preciso receita para aplicar essa receita na área social na área cultural na área económica na área financeira nestes apoios que estamos a dar no aumento dos combustíveis aos taxistas aos transportadores tudo isso tem sido feito e apoiado agora preciso perceber é que efetivamente a questão do IVA que muitas vezes é falada eu quero ter a certeza que não tenho se quando se fala no diferencial fiscal em sede de IVA em que podíamos ir mais além eu quero saber se o Lionel se tiver esse diferencial se vai ao supermercado e se vai ver se o produto A que é taxado é uma taxa e passa a ter uma redução se é repercutido ou não porque verificámos isso na restauração em que houve uma redução da taxa e essa taxa os bens as vidas não foram reduzidas o valor preciso perceber que o IVA sobre o consumo não é sobre certos produtos de preço fixo iria-se notar a diferença como os combustíveis por exemplo e as aliviar aos empresários também não têm mudado temos que perceber que os impostos servem só dinheiros públicos para o desenvolvimento de uma atividade não faz sentido é, pergunto eu estar à espera de Bruxelas para a redução do IVA já há mais de duas ou três semanas mas nós não podemos reduzir a taxa do IVA é normal que se espere tanto tempo na madeira podemos podemos pelo diferencial mas tem que reduzir em tudo não pode reduzir especificamente reduzimos em tudo essa autorização podemos reduzir em tudo pode reduzir a diferença o diferencial não pode dizer a taxa do combustível que é de 22% e dizer agora que vai para a taxa intermédia não pode especificamente um produto mas faz sentido que se espere três semanas ou um mês para reduzir a taxa o Bruxelas está a demorar tanto tempo está a demorar o que estamos a conseguir fazer tanto na República como cá o que os governos da República e da região também estão a fazer via imposto sobre os produtos petrolivos onde está a reduzir para que em termos reais o custo por litro que não compensa afim ao cabo é uma perda de receita mas na verdade e isto é um modelo que aí acho que temos completamente em desacordo porque estar a taxar para depois poder apoiar os mesmos que pagam essas taxas aquilo que tu disseste dos taxistas é os taxistas têm que pagar IVA sobre os combustíveis e SP sobre os combustíveis e são receitas da região e a região depois devolve sob a forma de um subsídio não era mais fácil desonerar tudo de uma vez e baixar as taxas para todos para toda a gente esta é uma lógica pronto se calhar mais liberal e deixar o mercado funcionar mais livremente mas é uma lógica mais correta do que estares a manter sempre subsídios ou a criar programas e subsídios ad hoc e depois vemos como esta semana surgiu com a história dos apoios na pandemia vemos que os apoios que foram dados pela Secretaria da Economia afinal a montanha burocrática para conseguir alcançar esses apoios é de tal ordem que muito poucos conseguiram transpô-la ou chegar ao fim eu acho que é assim o tal diferente com o IDE exatamente o mais fácil é permitir que as empresas trabalhem e funcionem livremente mas há assim é um conjunto de critérios para essa linha de apoio e esses critérios têm que ser cumpridos e muitas vezes há uma relação com quem está de bancária e segundo sai a primeira prestação algumas instituições não esperaram pela comunicação do IDE e debitaram a primeira prestação e que agora estão no prazo de 30 dias a repor os montantes da primeira prestação agora tem que haver controle tem que haver fiscalização estamos a falar de dinheiros públicos não sei se é muito dessa pouca burocracia e agora efetivamente tem que haver controle agora temos que perceber que os impostos são necessários para o desenvolvimento da nossa atividade para pagar as reformas de muitos daqueles que trabalharam todos nós que estamos a pagar menos e eu às vezes pergunto às pessoas algumas delas que questionam porque é que têm que pagar em mim porque têm a sua casa comprar o seu terreno que construíram com o seu esforço e que pagaram pelaquela obra e porque é que têm que pagar em mim anual e eu explico porque para a senhora ou o senhor chegar a casa há uma estrada que foi repavementada há passeio há iluminação pública e isso tem que ser pago e de vez em quando é repavementada de 10 em 10 anos há equipamentos públicos e isso tem que ser pago nada é grátis na vida e era bom termos uma ansiedade ou um país sem impostos mas até somos dois países da Europa que menos impostos temos é claro que nós ganhamos pouco em termos médios agora é o mal necessário os impostos é o mal necessário é com esses impostos mas a maioria das regiões ultraproféricéricas que mais impostos paga acha que se o governo regional se tivesse margem para diminuir e para ir ao limite da carga fiscal margem tem margem legal tem margem legal tem para o máximo da redução não tem a margem no atual momento perante os impérsimos que nós temos perante a situação em que nós estamos perante os apoios que nós damos não é fácil e também há uma questão aqui de solidariedade a questão social em que muitas vezes estes impostos são aplicados em benefício daqueles que mais precisam a votação do orçamento do Estado que estávamos a falar há pouco em relação às transferências para a região autónoma essa votação vai acontecer na próxima semana no dia 27 de maio será a votação final a votação na generalidade decorre a 28 e 29 de abril e só depois lá para o mês de junho é que o documento vai ser enviado para Belém para posterior publicação nesta votação agora na generalidade eu vou recordar que os deputados eleitos pela Madeira tanto do PS como do PSD colocaram a Madeira em primeiro lugar na sua campanha e as matérias referentes à região autónoma não estão vertidas no orçamento do Estado inclusivamente o PS e o PSD em relação ao Centro Internacional de Negócios da Madeira através de Sérgio Marques e Carlos Pereira apresentaram uma proposta conjunta para que o Centro Internacional de Negócios da Madeira fosse revisto em termos de orçamento e fosse reaberta a possibilidade de inscrição de novas empresas dado que estas matérias não estão inscritas no orçamento do Estado Miguel Silva Gouveia os deputados da Madeira e do PS na coerência da sua campanha eleitoral devem votar contra o orçamento bom eu acho que o pior que pode acontecer a uma política é perder a credibilidade perante os seus eleitores e se durante a campanha eleitoral os deputados se comprometeram a criar um lobby para resolver um conjunto de dossiês devem ser coerentes e consequentes com esse compromisso assumido com as populações foram eleitos e devem fazer de forma a que esses compromissos sejam sejam cumpridos e isto faz-se não quer dizer que tenha que existir um voto contra o orçamento de Estado agora têm obrigatoriamente de que verter esses compromissos no orçamento de Estado seja em sede de globalidade seja depois na especialidade é um mau princípio não estar na globalidade do orçamento alguns dos compromissos ainda para mais compromissos que foram unânimes entre os deputados da Madeira e acho que sim esses compromissos têm a obrigação de lá estar A Madeira em primeiro lugar Pedro Coano vai ser refletida na votação do orçamento do Estado Em primeiro lugar a Madeira sempre em primeiro lugar mas temos que perceber se o orçamento é bom para Portugal ou seja eu sou madeirense mas sou português e tenho que perceber se esse orçamento em traços gerais é bom para Portugal vai levar a mais crescimento económico a menos desemprego a mais competitividade é isso que importa saber e depois porque se isso gerar isso é bom também para a Madeira é bom para outras regiões de Portugal depois há a questão da Madeira que é uma questão específica e para a Madeira há assuntos pendentes nomeadamente o financiamento do hospital que tem que ser clarificado que ainda não foi na questão do que é elegível e não é elegível no seu financiamento a questão do Centro Internacional de Negócios da Madeira é uma questão que pode ser colocada em norma específica no articulado e se não for colocado repare que muitas vezes o sentido de voto muitas vezes é uma negociação muitas vezes quando era deputado nós dávamos aqui parecer na Assembleia da Madeira ao orçamento do Estado apresentávamos um conjunto de propostas depois elas eram aceitas ou não eu diria que se o Governo Regional e os deputados da Madeira apresentarem 10 propostas e se 7 forem validadas depende da sua dimensão e da sua importância não há razão para chambar o orçamento portanto tudo vai depender da negociação é isso? essa não é uma matéria que eu posso não há linhas vermelhas depende muito acho que as questões da Madeira são importantes é preciso perceber o que é que está no orçamento do Estado importante e relevante para Madeira um conjunto de promessas que foram efetuadas em campanha eleitoral e é preciso perceber se estão vertidas no orçamento do Estado reparo que António Costa disse que ia a repor e aumentar o poder de compra dos portugueses e reparo que os aumentos dos salários com a inflação que estamos neste momento a pagar já os portugueses em 2022 têm menor poder de compra do que tinham em 2021 portanto já não está a cumprir essa promessa que fez aos portugueses e também aos madeirenses neste caso em específico é preciso conhecer o documento eu não conheço o documento os deputados da Madeira os seus deputados da Madeira foram eleitos pela Madeira agora há uma certeza que eu já tenho o orçamento pode ser mau para a Madeira não têm grandes expectativas mas não tenho dúvidas que Carlos Pereira como vice-presidente da bancada do Partido Socialista irá votar favoravelmente ao orçamento Ora bem vamos passar para o outro tema central do debate da semana de hoje a Câmara Municipal do Funchel da atual variação disse em conferência de imprensa que existe uma dívida escondida de 33 milhões de euros que vem da variação anterior neste caso de Miguel Silva Gouveia que está aqui connosco disse Pedro Calado que o passivo conhecido e apresentado pelos socialistas era de apenas 8 milhões e depois diz que a dívida estava escondida dentro das gavetas da Câmara as faturas existem mas nunca foram contabilizadas acusou Pedro Calado que disse também que além da dívida ARM foram encontrados mais 5 milhões de euros em faturas não pagas e não contabilizadas Miguel Silva Gouveia sente-se responsável por esta questão há dívida escondida deixou na gaveta faturas que agora foram enfim descobertas bom o responsável foi o quem acabou de falar é o atual presidente da Câmara ele efetivamente é o grande responsável na altura enquanto governante e que impôs um aumento tarifário aos funxalenses de mais de 22% na água e bastante superior a isso nos resíduos portanto falar de dívida oculta quando ele próprio foi o promotor das das ações que acabaram por ir para a autoridade tributária de execução fiscal que era uma tutela da vice-presidência que ele conhecia muito bem é no fundo estar aqui a fazer um exercício de retórica de desinformação que não me parece que fique bem a um presidente de Câmara mas pronto já percebi que está pouco para governar e muito para tentar criar aqui manobras de diversão na verdade os 30 milhões em novembro do ano passado foram esses mesmos 30 milhões que o próprio presidente da Câmara Pedro Calado dizia que estava a chegar a acordos com a RM ora volvidos estes meses volvidos quatro meses ou cinco meses na verdade chegou-se à conclusão que não só esses acordos não foram efetuados como os juros que na altura foi anunciado que estavam a ser poupados e serviriam para investimento como um ato de boa gestão esses juros também não estão a ser poupados porquê? porque de um ponto de vista contabilístico aquilo que foi feito foi o que deveria ser provisionado e que devia ser prática habitual que é nos processos que temos em tribunal pedimos aos nossos advogados qual é o risco de perder ou de encargos futuros de cada ação e esse risco se for 40% de perder o processo incluímos nas contas 40% dos encargos futuros se for se não houver risco se uma pessoa cair numa estrada e colocar a câmara em tribunal e pedir uma organização de 100 milhões de euros o advogado vai dizer ok não há risco nenhum de pagar esses 100 milhões de euros não tem que ser vertido nas contas não tem isto que estamos a falar o que é que Pedro Calado fez? diz que não desistiu de nenhum processo mas provisionou a totalidade portanto fez-te à barrasa daquilo que diziam os advogados que há probabilidade de 60% de ganharmos os processos que estão em tribunal e inscreveu a totalidade porquê? porque lhe dá jeito numa lógica de propaganda política dizer que a câmara está endividada na prática o que está aqui a ser feito oficiosamente e está nas contas que o próprio revisor oficial de contas colocou na CLC na certificação legal de contas houve uma mudança de método de provisão de ações ou de encargos que estão em tribunal houve uma mudança proposta pelo atual executivo portanto houve efetivamente um golpe político para alterar contabilisticamente as contas na verdade se formos analisar a dívida que está nas contas deste ano a dívida até baixa em 700 mil euros portanto isto até pode funcionar para as pessoas que estão mais desatentas as pessoas que estão mais desatentas ficam com a ideia de que houve uma irresponsabilidade da câmara anterior que havia faturas escondidas mas como é que eu pergunto como é que pode ser faturas escondidas se não houve processo que fosse tão público e tão discutido publicamente como o processo entre a câmara e a ARM e a tentativa da câmara de evitar refletir aumentos nos tarifários das águas superiores a 20% Por que é que essas dívidas não foram contabilizadas? Foram contabilizadas na justa proporção de que os advogados nos diziam a probabilidade de perdermos estes processos é 40% então 40% dos montantes ou dos encargos são inscritos nas contas é isso que está lá é isso que faz parte está na norma contabilística portuguesa na NCP 15 por provisões e a própria manual do SNCAP tem um caso que é paradigmático igualzinho a este Pedro Calado diz que as responsabilidades vão ser apuradas até ao fim sente-se irresponsável nesta matéria? Não, completamente responsável eu gostaria acima de tudo estou de consciência tranquila porque quando ele saiu da câmara em 2013 deixou uma dívida superior a 100 milhões de euros que eu tive de ir a pagar em mais de 70 milhões claro que provavelmente ele está a ter aqui alguma dificuldade em gerir ou lidar com o seu passado e com a sua herança histórica mas não serei eu que lhe servirei de almofada para ter uma melhor consciência Pedro Coelho você também na câmara de Lobos na câmara de câmara de Lobos tem que pagar a RM o preço da água que é o mesmo que a câmara do Afonchel recusou certo acha que é um preço justo está a pagar porque é um preço justo ou porque tem de pagar a câmara de Lobos a água é gerida pela RM não é pela câmara a água é gerida pela RM mas o que está em causa é diferente sim mas o preço que recebe da água é o mesmo no fundo o que é que se coloca é o mesmo o preço que paga a RM o que foi feito não pagam a RM a RM tem os consumidores diretamente antes da água deslizada madeira nós tínhamos o vínculo ou seja o custo que era suportado pela quebra ou mesmo que era suportado pelo Afonchel e o que o Afonchel fez é que não concorda com o valor que dos aumentos de 2014 e durante muitos anos a quebra municipal do Afonchel não concordava com os aumentos mas não o dizia na fatura mensal aos seus munícipes ou seja cobrava e não pagava não não isso é mentira desculpa Pedro desculpa Pedro a Câmara do Afonchel cobrava aos munícipes aos consumidores de acordo com o tarifário de 2014 e pagava a RM sempre pagou de acordo com o tarifário de 2014 nem porque se reconhecesse o aumento da RM tinha que aumentar também os tarifários ou não o que eu sei é que na última Assembleia Geral que eu fui da empresa Águas e Resíduos da Madeira essa dívida está lá inscrita de mais de 30 milhões de euros e que essa dívida está a causar graves prejuízos para os municípios aderentes ou seja para a própria gestão operacional de Águas e Resíduos da Madeira para os municípios aderentes primeiramente Porto Santo Camarulubos Mexico e Ribeira Brava essa dívida está inscrita nas contas de Águas e Resíduos da Madeira e esse valor tem que ser tem que ser pago se o tribunal disser que eu tenho que pagar ou se o Presidente aceitar pagar eu também queria que os municípios de Camarulubos pagassem menos pagam o valor que pagam só que nós não devemos nada e o Funchal deve a água em Câmara de Lobos é mais cara do que no Funchal e o Funchal e o Funchal responde a isto eu respondo um Câmara de Lobos não paga mais caro eu respondo por uma razão muito simples e que sabe qual é a diferença é que a água na Madeira é mais barata do que muitos municípios do continente só que os Camarulubenses do serviço que lhes é prestado pagam a Câmara do Funchal como não paga quem deve pode cobrar menos aos seus municípios que isso tem acontecido como eles não pagam o que devem isso para mim é irrelevante qual é o investimento que a Câmara de Lobos faz em redes de águas e redes de resíduos neste momento redes de águas e saneamento básico neste momento o abrigo no teu orçamento neste momento o abrigo do curto de concessão não faz porque também não recebe receita mas não recebe receita zero faz em redes de águas mas não recebe receita no Funchal quem é que faz no Funchal quem é que faz é a Câmara do Funchal quem recebe o dinheiro porque que a RM está a aumentar porque que a RM quer aumentar a água aos consumidores do Funchal aos consumidores do Funchal quando é o Funchal que faz os investimentos nas suas redes porque com o Funchalense tem que pagar a água mais cara para a RM investir na Baixa de Mexique ainda para mais a RM recebe 85% a fundo perdido como é que é possível a RM dizer que não tem dinheiro para investir quando o possui financiar-lhe as obras todas todas a Câmara tem legitimidade em recusar o preço da água não a Câmara tem legitimidade em dar um parecer negativo ao tarifário mas pode recusar pode recusar pode recusar isso está no sim mas eu pergunto oh Miguel mas assim só o prestador de serviços cá com as redes de madeira se está em tribunal neste momento foi empugnado o juiz aceitou a pergunta que eu pergunto a pergunta que eu faço é mas tem bases não tem nenhuma já perdeu a ação para poder rezar não perdeu nenhuma ação em tribunal mas a Câmara suporta a Câmara suporta-se em que para recusar o pagamento a Câmara suporta-se em vários em vários vícios do aumento tarifário quem faz o aumento tarifário é o Governo Regional primeiro não é a R&M o Governo o Governo fez um aumento no primeiro aumento em 2014 mas é uma questão de interpretação ou há suporte legal para recusar pagar o preço não há suporte legal porque o que é dito é que é necessário aumentar aos funchalenses para poder investir o investimento que é feito nas redes em alta é financiado pelo Possegues o investimento que é feito noutros concelhos não pode ser financiado é um financiamento cruzado não é isso porque porque o funchalense vai estar a pagar água mais cara à R&M e depois ainda tem que pagar os investimentos na sua própria rede isto é duplamente financiado mas a Câmara que recebe a Câmara de Lobos não recebe verbas porque o serviço foi concessionário e eles não pagam e cobram os munícipes estás errado não é a gente eu vou dizer uma coisa os munícipes de Português não pagavam a água nós estamos a pagar muitas das nascentes são de Português nós estamos a pagar de acordo com o tarifário de acordo com o tarifário que existia em 2014 em 2014 era o Pedro Calado era o Pedro Calado e o Miguel Alpera os funchalenses estão a pagar de acordo com o mesmo tarifário e achas normal? de 2014 com esse tarifário com esse tarifário quando eu cheguei havia dívidas ARM que ultrapassavam uns 20 milhões nós pagámos sempre esses montantes e queres pagar o mesmo pagámos em 2014 sempre esses montantes já passaram 8 anos há aumentos de salários da própria estrutura há aumentos de custos há investimentos e tu queres pagar o mesmo pagámos 8 anos não, não não é uma questão de pagar o mesmo os aumentos da inflação estão previstos e esses são aceitos o que não é aceito é que um funchalense pague um aumento de 22% para que a ARM financie investimentos que nem são no concelho do funchal e ainda possuem investimentos que estão já pagos por fundos comunitários tem que ser resolvido porque há uma dívida enorme e o Miguel Telo Goveia prevê que vai aumentar o preço da água na madeira no funchal eu prevejo que os funchalenses com esta decisão vão ver a sua fatura dentro em breve aumentada por uma decisão do PSD do Governo Regional e do Pedro Calado não se sente responsável portanto por esta matéria eu tenho estado a tentar proteger os funchalenses se isso é o meu pecado podem-me condenar proteger os funchalenses dizer que a água é cara e que devemos pagar não, não, não não é dizer que a água é cara mas há um serviço que é prestado e tem que ser pago eu não admito que um funchalense está já a pagar o que os fundos comunitários já estão a pagar mas tu se tu fazes um túnel o túnel que tu estás a fazer ali na tua na Raurava no outro estás a fazer um túnel esse túnel é financiado 85% por fundos comunitários como é que tu vais fazer refletir o custo desse investimento na íntegra nos tarifários quando o 35% é pago por fundos comunitários não é um duplo financiamento não não é? há uma fase que temos que amortizar esse tipo de investimento e não é relevante há um custo associado àquele serviço e não é outra questão as concessões que são feitas por 20 anos o tribunal é que vai resolver essa ação Miguel, há outras câmaras tal como a do Fonchal que pagam que têm água fornecida pela aérea está em tribunal está a pagar está a pagar está em tribunal igual está a pagar está em tribunal igual a informação que eu tenho é que essa da Cruz está a pagar mas está em tribunal mas está pagando nós também estamos a pagar pouco de acordo com o Tere pouco pergunte ao Fonchalense se paga pouco de água pergunte aos Fonchalenses se querem pagar mais 22% para poder dar a R&D os Fonchalenses vão sentir o mesmo que os Fonchalenses pergunte ao que faça o seguinte há uma entidade que é a precedora de um serviço que há recolha de resíduos e tratamento na meia-serra se isto fosse tudo normal e se o cliente não paga ao forcedor o que é que podia acontecer? Podíamos nós no Fonchal fazer uma meia-serra? Não é fazer uma meia-serra então onde é que é de ver hoje? Foi o atual presidente do governo antigo presidente da câmara que adjudicou já sei há tantos anos lá está estou com isso outra vez não, mas adjudicou a uma empresa do continente foi ele que adjudicou a empresa no continente para fazer o tratamento do lixo levava daqui de contentor e era tratado no continente e não entregava nada à meia-serra faça isso não deixo não posso não posso porque a lei está feita a dar a exclusividade de tratamento à meia-serra vamos deixar esse assunto vamos deixar a água correr estamos a falar mais uma vez de água de água e resíduos estamos a falar de água no dia mundial da terra estamos a falar de dinheiro e mais uma vez da mesma forma como o PSD anda sempre a pedir dinheiro à república o que está a fazer agora é a querer financiar o governo regional nos munícipes do Funchal e enquanto eu puder defender vou defender os munícipes do Funchal que não tem que estar a pagar algumas derivas isso é populismo não é populismo é isto que eu tenho feito e vou defender seja enquanto presidente seja agora enquanto presidente vamos passar ao último tema deste debate da semana temos 5 minutos para isso que é a questão da mobilidade de transportes públicos na Madeira ao nível de táxis e de TVDE ou seja existe uma legislação regional que limite o número de veículos e empresas de TVDE na Madeira vulgarmente conhecidos como os Uber e os Bolt o limite são 40 viaturas que estão disponíveis para prestar serviços na região e que cria situações de acordo com a Uber situações de falta de oferta em muitos locais e horários esta legislação é idêntica àquela que vinha sendo praticada muito recentemente nos Açores tendo o Tribunal Constitucional chumbado a legislação dos Açores acabando com essa limitação entretanto o diário publicou ontem uma carta da Uber no sentido da região autónoma da Madeira alterar a legislação regional como está acontecendo nos Açores que deixam de ter limitação de empresas TVDE na sequência da deliberação do Tribunal Constitucional Pedro Coelho a Madeira devia alinhar nesta mesma decisão de não limitar a existência de viaturas TVDE em primeiro lugar há limite também para a questão dos taxistas há o número de licenças que também está limitado aqui a questão que temos que fazer é o seguinte quando este diploma regional foi feito estávamos em pandemia portanto os aeroportos estavam quase fechados não tínhamos turistas e na altura o Parlamento da região autónoma decidiu atribuir 40 licenças há também aqui uma questão importante que é a questão do transporte por táxi sabemos que vive um momento difícil sabemos que muitas famílias madeirenses dependem e profissionais táxi dependem dessa pressão de serviço e portanto os táxis são importantes foram importantes no passado muitas vezes socorreram muitas pessoas no Funchal noutros conselhos e é normal que haja essa proteção é importante reconhecer esse trabalho é importante reconhecer esse trabalho mas também é importante melhorar a nossa mobilidade e eu percebo que na altura o Parlamento tenha legislado no sentido de ter 40 licenças mas também é importante agora perceber se essas 40 licenças são suficientes ou não ou seja o nosso representante da República não teve esse entendimento o Tribunal Constitucional também não agora não não já teve não o Pós-Açores teve Pós-Açores teve para a Madeira não agora ainda não percebemos o seguinte não há o melhor dos mundos é nós queremos proteger os taxistas e os taxistas não querem mais TVDs na cadeia Uber da Madeira mas também temos enquanto políticos serviços que proporcionem para o vendedor a mais mobilidade e com mas a população passa a pagar mais caro por não ter acesso a essa mobilidade e que com mais viagens com a R&R com o movimento turístico que nós temos hoje hoje alguém me dizia uma coisa curiosa já agora Pedro alguém me dizia uma coisa curiosa que é uma passagem da R&R entre Lisboa e o Fonchal anda à volta dos 30 euros nas operações mais baixas ou nas épocas mais baixas e o preço de um táxi entre o aeroporto e o Fonchal anda nos 25, 30 euros ou seja quase mais caro do que uma viagem no Lisboa e o Fonchal sim mas a sua comparação é diferente é real é real mas também há passagens de 500 e 600 euros e o processo de serviço é diferente agora eu percebo o governo percebo os taxistas percebo a Uber essa é uma decisão do Parlamento da região as 40 licenças foram deveriam ser revistas eu acho eu acho que sim obviamente os taxistas também têm que se adaptar devemos ter efetivamente uma proteção especial para os taxistas sobretudo pela sua história pelo serviço que prestam que é importante mas essa proteção que passa o momento difícil e os turistas passam a pagar mais caro passa o momento difícil agora também temos que perceber que se temos mais turismo temos que ter mais serviço e perceber se interessa ou não ter mais licenças TVDE os Ubers e o Volt isso é importante perceber agora é importante também perceber Há mais turismo a população que necessita de transporte aumenta Sim mas também temos que ter uma consciência de uma coisa Leonel é que muitos dos nossos taxistas muitos deles grandes profissionais têm já alguma idade a questão das novas plataformas digitais a questão do manuseamento das redes informáticas não é fácil para os jovens é fácil porque já vão crescendo com essas temáticas com os computadores com os iPhones agora para taxistas com 60 ou 70 anos não haveria outra forma de compensar esse problema haveria tem que ser estudada e eu percebo acho que os taxistas têm que ser apoiados por favor também protegidos o problema é que agora não podemos limitar muito na minha opinião enquanto cidadão o problema é que agora Miguel Silva Gouveia esta questão poderá ser inconstitucional o Pedro quer aqui o melhor dos mundos ele sabe que os taxistas são uma classe profissional bastante bem estabelecida têm famílias e representam muitos votos e é isso que o PSD pensou é isso que o PSD pensou mas sabes onde não custa que as taxistas votam prefere o canal recebe onde eles votam acho que são pessoas livres temos mesmo determinado mais um minuto só são um grupo e eu percebo que não se queres comprometer não, atenção eu já disse não, mas eu já disse que as taxistas podiam ser amatadas agora é verdade foi uma conjuntura de pandemia a verdade é que sendo inconstitucional nós mais tarde ou mais tarde não se quer inconstitucional foi inconstitucional nos Açores uma lei igual mas aqui não foi mas a Constituição é igual nos Açores é a mesma nos Açores não na Madeira então tem uma questão de tempo até a lei madeirense chegar ao Tribunal Constitucional e ser declarada igual porque acaba para haver jurisprudências de uma das outras etc o que deveríamos estar a trabalhar já era em permitir abrir o mercado às DVDs e encontrar formas de ajudar os taxistas nessa descompensação exatamente uma nova realidade com procurar novos serviços uma outra concorrência exatamente e a realidade é que nós não estamos a inventar nada Lisboa passou por isto antes de nós o Porto passou muitas cidades é uma realidade todas essas cidades é uma realidade mundial encontraram soluções as pessoas estão num sítio pegando uma aplicação informática e querem um transporte rápido não querem ir a uma praça de táxis não querem ir a um espaço físico nós não podemos eu tive a oportunidade de conversar com alguns taxistas mas isso também acho que os táxis já falei com alguns taxistas e com a Ram mas desculpa e também aí a associação tem que fazer um papel importante para que essa aplicação seja uma realidade as aplicações que são globais têm um alcance muito maior do que aquelas ninguém tu quando vais a uma cidade europeia não instalas uma aplicação dessa cidade para andar de táxi nessa cidade estamos mesmo há aplicações globais e os taxistas devem ser ajudados podem ir para dentro dessa plataforma para ir para essa plataforma internacional muito obrigado até daqui a três semanas bom fim de semana até daqui a três semanas muito obrigado adirá a factura eletrónica da empresa de eletricidade da madeira poupe energia para o que realmente importa um ambiente mais sustentável que fortalece Obrigado.